Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque tá pica no YouTube Tá me ouvindo aí DJ LD Preferido das gira De São Paulo não tem giz É no qualquer lado esse só bico Vem jogando a xeré pra malandrar Se eu lançar um quilão de maconha Tu cento ou tu mama vai vai Deixa eu lançar um quilão de maconha Tu cento ou tu mama vai 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 mama a mandô E depois tu vira de ladinho E tu fica quietinho E eu já to penetrando Vai mama a mandô E depois tu vira de ladinho E tu fica quietinho Já to penetrando Foi lá no doze que eu me apaixonei foi lá no doze que eu me apaixonei e a garrafa de lancinha Amei, amei, a xereca da novinha Amei, amei, que na água tem balinha Gostei, confi, já bateu uma brisinha Chapei, chapei Foi na 17 que eu me apaixonei Foi na 17 que eu me apaixonei E a garrafa de lancinha Amei, amei, a xereca da novinha Amei, amei, que na água tem balinha Gostei, confi, já bateu uma brisinha Chapei, chapei Tá me ouvindo aí? Aê! DJ LD, preferido das... É no qualquer lado é se sobe Vem jogando a xereca pra malandrar Se eu lançar um quilau de maconha, tu senta ou tu mama? Vai mamando, vai mamando, vai mamando, vai mamando E depois tu virar de ladinho, tu fica quietinho, eu já tô penetrando Foi lá no 12 que eu me apaixonei Foi lá no 12 que eu me apaixonei E a garrafa de lancinha Amei, amei, a xereca da novinha Amei, amei, que na água tem balinha Gostei, gostei Já bateu uma brisinha Chapei, chapei Foi na 17 que eu me apaixonei Foi na 17 que eu me apaixonei E a garrafa de lancinha Amei, amei, a xereca da novinha Amei, amei, que na água tem balinha Gostei, gostei Já bateu uma brisinha Chapei, chapei Ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture